Olá, uma boa tarde pra você em pleno feriadão. Estamos ao vivo com o programa Os Donos da Bola. O Carmo já tá reclamando aí. Primeiro de abril, dia do trabalhador. Primeiro de maio. É, primeiro de maio, né? Não é primeiro de abril não, hoje é dia da mentira, por isso nós estamos aqui, cara. Esse dia do trabalhador, vou te contar, viu? Você aí que trabalha pra caramba, né? Que resiste ao dia a dia aí. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Hoje vai aí em homenagem a você no dia do trabalhador, primeiro de maio, tá certo? Que a gente comemorando aí como? Trabalhando, é claro. Pra que você fique muito bem informado e participe com a gente, comentando aí sobre os times da nossa região. Estamos ao vivo e Antônio Carmo que podia aqui tá dormindo, descansando, viajando. Você tá aqui trabalhando, Antônio Carmo? Poderia estar numa praia maravilhosa de São Sebastião, por exemplo. Tá vendo, olha só. Tô aqui, começou o seu parceiro. E atrapalhei você logo na abertura já. Abraço, gente. É assim que gosto, né? É assim que a gente gosta mesmo. Olha, lembrando que você pode participar ao vivo do nosso programa através do nosso facebook.com barra os donos da Bola Vale. E é o seguinte, gente. Noite passada foi de pura emoção no vôlei. Jogando na Arena Suzano, abarrotada de torcedores, Taubaté e Sési se enfrentaram na terceira partida da final da Superliga. E numa atuação épica do aniversariante do dia, o oposto Leandro Vissoto, o time Itaubatiano bateu o Sési no tiebreak. E está agora a uma vitória de conquistar o título inédito. Pedro Souza Pequente e Vieira Júnior mostram pra gente como foi. Nesta terça-feira, a cor predominante era a vermelha da equipe mandante, o Sési. Mas a menor parte, a azul e branca do ginásio, também se mostrava bem animada. Vindo de derrota no último jogo fora de casa e com o grande apoio da torcida, o Sési veio com todo o seu arsenal pra cima do Taubaté. E o capitão desta infantaria era a Lipe, que comandava todas as ofensivas do time paulistano. Com a pressão da torcida, jogando pela primeira vez na quadra, a equipe Taubatiana parecia um pouco fria no começo da partida. E o Sési, embalado, se aproveitando do momento, fechou e venceu o primeiro set por 25 a 20. O segundo set começou mais equilibrado, com as duas equipes trocando ponto atrás de ponto. De um lado, no Carelli e do outro, o Lipe. E mais uma vez, o árbitro de vídeo teve papel fundamental e polêmico na partida. Desafio do Sési, ponto para o Taubaté. Cada ponto anotado pelo time taubatiano era muito comemorado pelos torcedores que pegaram estrada até Suzano. Então, o aniversariante do dia começou a brilhar. Leandro Vissoto, completando 36 anos, virou a bola de confiança do time azul. E com esse refrigério, o segundo set foi vencido. 25 o Taubaté, 23 o Sési. O Taubaté estava embalado, contando com a ótima presença no ataque de Douglas Souza. Empurrado pela torcida, Lipe tirava forças da arquibancada para controlar o ímpeto do time azul e equilibrar as ações do jogo. Mas com o jogo amarrado e truncado, às vezes a sorte se torna uma arma. E foi contando com a sorte que a bola triscou na rede e caiu. Final do terceiro set. Com a chance de fechar a partida com 3x1, o Taubaté foi para cima dos paulistanos, mais uma vez com o Ricardo Luccarelli. Lipe era um dos principais favoritos ao prêmio de melhor na partida, tendo uma atuação espetacular durante todo o jogo. Só faltou combinar com Leandro Vissoto, que parecia determinado em levar a vitória para casa, como seu presente de aniversário. O jogo era tão disputado que sobrou até uma bolada no treinador Rubinho. Mas vida que segue. Com a intensidade do jogo, durante um esforço extra do time taubatiano, Douglas Souza acabou se lesionando em uma jogada e precisou ser carregado pelos seus companheiros. A lesão acabou afetando o esquema de jogo do Taubaté no final do quarto sete e o Sesi levou a melhor. Sesi 30, Taubaté 28. Decisão do jogo no tiebreak, enervando ainda mais os torcedores e jogadores na Arena Suzano. Equilíbrio até mesmo no árbitro de vídeo. Em um desafio, ponto para o Taubaté. Em outro desafio, ponto para o Sesi. E novamente ele, Leandro Vissoto, reapareceu e conduziu o Taubaté com pontos de ataque e também usando seus 2 metros e 13 de altura para bloquear a última bola do jogo, dando a vitória para o Taubaté. 15 a 3 para o time azul. Olha, hoje deu certo, assim, a gente, cada vez que a gente entra ali, a gente se expõe, né, e pode ir bem, pode ir mal. Então, hoje é uma alegria enorme que tudo deu certo, a equipe, né, jogou excelente. O jogo foi mais jogado pelos dois lados, os altos e baixos foram um pouco menores. E os dois mostraram muita força, muita força defensiva, enfim, errando pouco, errando menos, melhor, nos saques, saques agressivos. Hoje foi a primeira partida realmente digna de final. Acho que as duas primeiras partidas foram 3 a 0, um pouco estranho. Acho que hoje teve essa adrenalina do início ao fim. A equipe está de parabéns, acho que todo mundo que entrou, entrou, contribuiu bastante. Vontade, qualidade e equilíbrio. Três palavras que definem bem a final da Superliga desta temporada. E são os detalhes que podem definir quem será o novo campeão. As duas equipes foram uma grande partida. Se a gente jogar no mesmo nível, eles jogarem um pouquinho abaixo, 2% abaixo, a gente leva o jogo. Eu fico feliz pela vitória, mas temos que analisar uma série de coisas que a gente sabe que em alguns momentos saibamos na frente. Sabemos também que estamos jogando com uma grande equipe, difícil, eles fazem muitos breaks. Então nós temos que ser mais duro. Mais duro no momento que abre um pouco o placar, a gente continuar firme, concentrado, para não dar essa chance, do caso, deles retomarem o set. Não dá chance nenhuma para não chegar nesse 3 a 2. A gente viu que o técnico Renan D'Auzotto não ficou muito satisfeito com o desempenho do Tabatino. Ficou bravo. Queria ir no mínimo uns 3 a 1. 3 a 0. Ontem nós falamos aqui que não dava 3 a 0. Já o Luccarelli estava satisfeitíssimo, que foi um jogaço. Vitória da Taubatiana. Andressa, se há alguma coisa para reclamar, por exemplo, na vitória do Taubaté, se há, foi o excessivo número de erros de saque. Foram, se não estou equivocado, 28 erros. Com set inteiro e passando ainda, né? De sobra ainda. Quer dizer, o SESI ganhou dois sets. O Taubaté deu para ele 25 pontos. Ele não precisou trabalhar, não precisou fazer. Mas é claro que ninguém ia segurar ali a onda. Todo mundo forçou. O Otávio, por exemplo, até, acho que ele acertou um ou dois saques. Ele teve uma sequência toda vez que ele ia para o saque, errava, errava, errava. Bom, se há alguma coisa a ser reclamada, é isso. Mas vai ter que ser arrumada. É claro que o Renan hoje, amanhã, vai. Tem todos os números ali, as estatísticas. Está tudo ali, o scout com ele ali para fazer isso. E o próprio Weder disse, né? Se o Taubaté errar 2% ali e eles jogarem da mesma forma, aí pode ser que a vitória venha para o SESI, né? E tirando, Andressa, o primeiro set que o SESI jogou bem melhor e ali assustou, fez 25 a 20 e falei, se jogar desse jeito é 3 a 0. Aí entrou o Leandro Vissoto. É, que daí começou a jogar. De aniversário arrebentou. E aí fez uma partida. Ele me lembrou muito ontem, Andressa, em alguns momentos, o Alassi, né? Que fazia os 25 pontos dele no tempo de Taubaté e fazia ponto de tudo quanto é jeito. Então ele fez ponto de saque, de bloqueio e de ataque na pequena diagonal, na diagonal longa da bola dos 3 metros. Todo o jeito que vinha. Tudo quanto... E para finalizar, ele fez o ponto da vitória. Um bloqueio sensacional. O cara, aniversariante do dia, na verdade, ele ganhou um presente, mas deu um presentaço para a torcida, né? Ele se deu um presente, né? É meu. É bem lembrado, para a torcida. Como é que é aquela... Comercial antigamente, a loja faz aniversário, mas quem ganha o presente é você. Então, isso aí. Vissoto faz aniversário, mas quem ganha o presente... Foi a torcida do Taubaté. Que jogo, que jogo. Esperava... A gente esperava, né, Andressa? São os dois primeiros jogos desse equilíbrio. Sim. Houve um desequilíbrio de um lado, do outro. Ontem, não. Não. Aí foi realmente uma partida épica. Acabou três horas de jogo. Acabou praticamente meia-noite e meia. Um jogo extraordinário, fantástico, digno realmente de uma grande final. Realmente. E falando de desequilíbrio, a torcida do SESI estava muito acima, em números, lá na areia de Suzano. E o capitão Rafa falou da torcida taubatiana. Eu acho que a torcida que estava hoje aqui já fez mais barulho que eles, na minha opinião. A torcida de Taubaté realmente é... Olha aí, olha a barulheira. Eles são assim. Eles são o tempo inteiro gritando com a gente. É um jogador a mais, realmente. Eu não canso de dizer isso. E tenho certeza que sábado a festa vai ser maior ainda. É, inclusive os torcedores aí já podem ficar ligados no Facebook, que já tem informação. Facebook Taubaté Vôlei ou Vôlei Taubaté, você encontra aí direitinho. Tem aplicativo e tudo mais, cara. Entendeu ainda, Andressa? Como o mando de ontem era do SESI, fosse no ginásio do SESI, então 90% dos ingressos do SESI. Uma parte do SESI, uma parte de Suzano, que Suzano faz. Agora é o contrário. Agora é o contrário. Agora para sábado, a maioria dos ingressos para o Taubaté, aquele pequeno espaço lá que o Taubaté ficou, ficará para o SESI. Vai ter caravana, Antônio Carlos. Vai ter caravana. Já se fala aí em torno de 30 ônibus. Aí você falou, torcedor, quer ir para a Suzano sábado? Entra aí no site, no Facebook do Taubaté Vôlei. Lá no campo da CTI, já está rolando inclusive hoje e amanhã, Antônio Carlos, essa troca de ingressos aí. Tem loja, tem no aplicativo. Andressa, a prefeitura vai providenciar ônibus. Vai ser uma caravana maravilhosa, sábado, de taubatianos lá para a minha cidade, lá de Suzano, fazendo uma festa sensacional. E quem sabe... Taubaté é campeão. Fazendo a festa do título, né? Ah, coisa linda. E é bom, né? No sábado à noite, vira madrugada, é domingo mesmo. É o ideal, né? É festa, Antônio Carlos. É o ideal. Tem que aproveitar. Tá certo. Olha, a gente vai falar mais desse duelo, né? Que pode ser o final da Superliga Nacional amanhã aqui no nosso programa. Daqui a pouco a gente fala direto de São Sebastião e traz para você as informações sobre a abertura oficial dos Jogos Regionais do Idoso. E ainda hoje, confronto da Águia e Mantiqueira.